Nada por acaso Nada é em vão Na vida com Deus Tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem a mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sopraram Cada vez mais fortes E ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar Porque eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia Até o dia Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem a mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz Minha raiz Minha raiz cresceu E os ventos sopraram Cada vez mais fortes Cada vez mais fortes E ainda adorar E ainda adorar E ainda adorar Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Só quem tem raiz Aguenta chorar O que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Quando fui ferido Machucado Minha raiz cresceu Quando foi ferido Caluniado Minha raiz Minha raiz cresceu Quando perdoei E esqueci Minha raiz cresceu Quando me ajoelhei E te busquei Minha raiz cresceu Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar O que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia Até o dia Arraia Até o dia Arraia Até o dia Arraia 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 Obrigado.